Música Música tá olhando o céu, alguém aí? céu matou, Max? volte e pronto eles vão ter o Internet do céu oi, oi oi, oi, Max oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi, ah, não vai dar tempo não, né? é, perdão oi 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 A questão é ruim. Não resiste, puta! Inimigo no ar Você não matará Você não matará meus aliados Sai no chão, ar Inimigo no ar Inimigo no ar Inimigo no ar Pode mudar Você vai poder mudar Emimigo no ar Você vai poder mudar Você vai realmente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 e aí levanta melhor que eu tinha aqui dali Feminidade O Crianção está lá embaixo plantaram aí não faz ziggs bot, ziggs bot tá forte, confia caralho tá porra tá porra cara que tu me salvou ali, tu me salvou na hora que o machado tá aqui é isso caralho toma esse clipe v2 mano foi muito lindo, não tem aquele combo que eu fiz naquela hora? eu fiz aqui velho, caralho deixa comigo, deixa comigo mostra que é uma presa aqui aqui é porra aqui é porra aqui é porra ataca, 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 ataca ataca, ataca, ataca ataca, ataca, ataca me salva, me salva ataca ... mora 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 Weguna pinta 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 mata mata uouh quá É coreano, é coreano, é coreano Falei Dei cada ataque ali de